Chama na porta da papá, mas de saber o raqueiro Eu peguei minha maraca, engatei o rebote Eu moro a cavate, eu giro pra tá forte Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom, ele bate o gol no chão Mas eu peguei minha maraca, engatei o rebote Eu moro a cavate, eu giro pra tá forte Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Mas o raqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se tem maluca, zero gol e vacilou Mas o raqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se tem maluca, zero gol e vacilou Mas o raqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Se tem maluca, zero gol e vacilou Mas o raqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Se tem maluca, zero gol e vacilou Alô, mercantil, paga o menos Eu peguei minha maraca, engatei o rebote Eu moro a cavate, eu giro pra tá forte Se tem maluca, zero boi vacilou, mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Pedro aquele, mas isso é Pedro aquele, Pedro aquele, o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Pedro aquele, mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão, ele bota o boi no chão Pedro aquele, o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão, 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 ele b Ai que saudade do piseiro, de tomar cachaça, de rolar miséria De eu só te mato enquanto eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade do piseiro, de tomar cachaça, de rolar miséria De eu só te mato enquanto eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de voltar É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de voltar Que eu fiquei sem Essa tarde eu não vou ficar sem Essa tarde eu não vou ficar sem Essa tarde eu não vou ficar sem Pra gente saber o quê. Eu cheguei no piseiro e deixo minha namorada E era ainda até o chão e a galera arrimada Travessou de anjo e da pena nesse condão Sai daí novinha, deixa de ir pra coração Eu cheguei no piseiro e deixo minha namorada E era ainda até o chão e a galera arrimada Travessou de anjo e da pena nesse condão Sai daí novinha, deixa de ir pra coração Eu tô dançando sim, mas tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto, só me posta em mim Eu tô dançando sim, tô rebolando sim E aí minha vela e a melodi Eu não vou parar Eu tô dançando sim Eu tô dançando sim Então eu vou parar Eu tô dançando sim Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Ela ainda tem o chão e agora ela animada Ela vencer de nós, ela fina nesse bundão Sai daí novinha, deixa de balação Cheguei no piseiro, vejo minha namorada Ela ainda tem o chão e agora ela animada Ela vencer de nós, ela fina nesse bundão Sai daí novinha, deixa de balação Tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, seu negócio Em mim, eu tô descendo sim, tô rebolando sim E aí, minha, pra lá eu me arredei Eu não vou parar Eu não vou parar Eu vou ouvir Por ultimidade, nos han mudado Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou pensar Por ultimidade, nos han mudado Pero vai querer Tchau, tchau Tchau, tchau Quero namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Do que é casamento, quero é cachoar Chuma, mas eu vou te dar Quero namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Do que é casamento, quero é cachoar Mas eu vou te dar Quero namorar comigo, tá de palhaçada 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 Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, quer é cachorra Mas eu gosto é da... Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, quer é cachorra Mas eu gosto é da... Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Pra que, pra que, pra que? Que eu fui abrir o ar de dela no rolê Que eu fui abrir o ar de dela no rolê Que eu fui abrir o ar de dela no rolê Que eu fui abrir o ar de dela no rolê Esperando pra ser garrafa E quem é que não passa? A noite acordada, na cama pelada A noite é balada Esperando pra ser garrafa Não dá minhante, eu tô chegando e vai Tá pra, tá pra... Tapa, balada, tapa, 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 balada na rapa Machuca, machuca, alemãe Tapa, 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 balada Tapa, tapa, tapa na rapa É o verde, meu batão Chama na bota Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui a viúva de dela no goleiro Que eu fui a viúva de dela no goleiro Eu tô de tudo, balada, tudo não vale nada Te libera e tá com nada recontrada Você na rua e eu em casa Que eu adoro, que eu sou amada Não é verdade, hoje a gente larga Chega no carro no passo, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra ser garraba Chega no carro no passo, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra ser garraba Tanta mina já tá chegando e vai Tapa, 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 balada Tapa, tapa, tapa na rapa, balada Machuca, machuca, alemãe Vai! Tapa, 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 balada Tapa, tapa, tapa na rapa É o perdinho Chama na vanha, papá Chama Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tudo não me merece Mas o jogo virou Tô reversando a situação Quem mandou escolher a paga do paredão Eu tô chegando, vai parar seu coração Ou se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra chorar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra chorar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me adece Mas eu jogo o medo Tô regressando a situação Queimando os boletos, pago o paredão Eu tô chegando pra palar seu coração Você prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra chorar Você vai beber, vai chorar vaga Você vai beber, vai chorar vaga Você prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra chorar Você vai beber, vai chorar vaga Você vai beber, vai chorar vaga Você prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra chorar Cê vai beber, vai chorar, vai dar Cê vai beber, vai chorar, vai dar Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra chorar Cê vai beber, vai chorar, vai dar Cê vai beber, vai chorar, vai dar Mas isso é pelo aquele Chama a Lava da Choc Pedro Aquele Aí achou, papai Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Vou na chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rava Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Vou na chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogar na rava Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Bora, bá, bá, bá dessa chapa E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O sol do paleta E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Cheguei no piseiro, vejo essa safada, vou na chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão ela fica desmotorada, o paredão vai jogar na raba. Cheguei no piseiro, vejo essa safada, vou na chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão ela fica desmotorada, o paredão ela vai jogar na raba. Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada, a raba dessa safada. O paredão ela fica desmotorada, vou na chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão ela fica desmotorada, o paredão ela fica desmotorada, o paredão vai jogar na raba. O som do pássaro E eu vou poder A minha mulher Eu escolhi, quero a vida de cara Eu tinha vida, vivi na vaquejara Sou maricana, no meu dia mudada Com a destreza por meu coração Vai a deixar minha mulher Nessa vida de vaqueiro, duvida deixa viu Não deixo não, não deixo não A minha vida de vaqueiro, eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Vou esporte a vaquejara e derrubar a mão no chão Tô solteiro no verbo da mulherada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligada, agora é só de manter A vaqueirinha, tudo lura, tudo dançando Dizendo, tô solteiro Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligada, agora é só de manter A vaqueirinha, tudo lura, tudo dançando Dizendo A minha mulher Dois poderes, ela é uma vida de cara Eu tinha vida, vivi na vaquejara Sou maricana, no meu dia mudada Com a destreza por meu coração Olha, deixei minha mulher Nessa vida de vaqueiro, duvida, deixa viu Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro, eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Vou esporte a vaquejara e derrubar a mão no chão Tô solteiro no verbo da mulherada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligada, agora é só de manter A vaqueirinha, tudo lura, tudo dançando Dizendo Eu solteiro Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligada, agora é só de manter A vaqueirinha, tudo lura, tudo dançando Dizendo O paredão ligada, tudo dançando Tchau, tchau Volta, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém É mais uma do que tem Só você O meu coração, bebê Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Volta, bebê, volta, neném Tô falando pra ajudar Por que eu vivo assim? Deixando só um jeito Tem que pagar no boleto, porra Se eu te incomodo, tem o dinheiro que cê não vai Nós queres até ser isso Mas gosta de lixar Não gosta da minha cara Do meu jeito de eu gostar Sinto muito Olha como o outro pega o bar É o bebê Tô falando pra já Por que eu vivo assim? Deixando só um jeito Tem que pagar no boleto, porra Se eu te incomodo, tem o dinheiro que o celular Nós queres até ser isso Mas gosta de lixar Não gosta da minha cara Do meu jeito de eu gostar Sinto muito Olha como o outro pega o bar Que não gosta da minha cara Tchê, tchê 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 É hoje o dia eu bebo, é hoje o dia eu choro Ficar sem você é pior que queda de moto É hoje o dia eu bebo, bebo, hoje o dia eu choro, choro Ficar sem você é pior que queda de moto É hoje o dia eu bebo, é hoje o dia eu choro Ficar sem você é pior que queda de moto Essa daqui é a roupa do sol, porro, porra Tchau Ver do aquele Saí pra dar rolé de mod Pra matar palestade na rua dela E quando eu tô bem na esquina A cena que eu vi acabou com a minha vida Ela beijando o cara Sentada na passada na frente de casa E a mãe dela tava do lado Não deu pra relatar, ficou tudo errado É hoje em dia eu bebo, é hoje em dia eu chovo Fica sem você aqui, aqui quer dar de moto É hoje em dia eu bebo, é hoje em dia eu chovo Fica sem você aqui, aqui quer dar de moto É hoje em dia eu bebo, bebo, hoje em dia eu chovo Fica sem você aqui, aqui quer dar de moto É hoje em dia eu bebo, é hoje em dia eu chovo Fica sem você aqui, aqui quer dar de moto Isso é medo, é hoje em dia eu chovo Isso é medo, é hoje em dia eu chovo Chama Chama na banda, chão Mas isso é medo, é hoje em dia eu chovo Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu falo com você Quis por que aparecer assim que ela acabar Só me desculpa, deixa eu terminar Só tem que ter nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não me percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o que tu bate em mim Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu falo só com você Que se for me aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sorriu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu votar pra você? Tem como eu votar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu votar pra você? Tem como eu votar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu votar pra você? Tem como eu votar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É como eu votar pra você, é como eu votar pra você Vota comigo bebê, volta comigo bebê Olha o pedido do pedidinho Chama na voz da papai, mas o pedido vai querer Olha o pedido do pedido Olha o pedido do pedido do pedido Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado E aí 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 E aí